Bacana. Ô, Val, você atende fisicamente também, o pessoal ou não? Tipo, o pessoal te procura, se tem algum escritório? Eu atendo pessoalmente também, atendo pessoalmente, mas eu só tô no atendimento online. Atendimento por telefone, via WhatsApp, atendendo o Brasil e o mundo, através do WhatsApp. Você é de qual lugar do Brasil mesmo? Holândia, no Paraná. Ah, eu tive aí, não tem muito tempo, fui fazer uma cobertura de um show aí, de um evento pra um cantor, fazer umas filmagens. Ah. Aí eu tive aí. Ô, Val, você ia falar alguma coisa? Te cortei? Não, mas pode falar. Agora, entrando um pouco no mundo aí do entretenimento, pra gente não alongar muito esse papo, o que eu sei que você tem compromisso aí, você vai pegar voo e tal. BBB, o pessoal falou aqui se é verdade que vai morrer alguém do BBB dessa edição de 2022, como alguns falaram. Vai morrer o parente de alguém que tá lá dentro da casa. Ah, isso vai acontecer mesmo? Vai. Alguém que tá lá dentro da casa vai ter um ente querido aqui fora que vai se embora, tá? E essa pessoa vai ser avisada ou não? Vai ser avisado. Vai ser avisado. Vão avisar. Aí vai da pessoa querer deixar a casa ou não, né? Mas vai ser avisado sim. Que vai ser avisado, né? Tchau, você vai ser avisado. Obrigado.